Este fim de semana decorreu no pavilhão de desportos de Vila do Conde a Taça de Portugal de Trampolins. Os ginastas nacionais desafiaram-se uma vez mais, mas desta vez para levar as suas equipas ao lugar mais alto do pódio. Luís Arraes, Presidente da Federação de Ginástica de Portugal, fez o balanço da temporada. Nós tivemos uma época de 2022 que já foi muito boa, mas de facto 2023 penso que ultrapassou quase tudo porque tivemos um recorde no número de filiados, portanto o número de filiados aumentou e é o número mais alto desde sempre e os resultados em termos técnicos também foram fantásticos. Acabámos a semana passada a época internacional, concretamente de trampolins, com os resultados de facto que nos dão um grande orgulho, incluindo não só temos o apuramento garantido para os Jogos Olímpicos no setor masculino, continuamos a ter esperanças de ter o apuramento para os Jogos Olímpicos no setor feminino, portanto as coisas correram muito bem a todos os níveis. Conseguimos também, porque este Campeonato do Mundo de Trampolins foi a primeira vez que se organizou o Campeonato do Mundo de Júniores e tivemos um campeão do Mundo de Júniores em duplo mini trampolim que é português e é o primeiro da história, portanto até agora tem corrido muito bem. Na competição propriamente dita, no escalão de iniciados, o primeiro lugar em trampolim foi para a Academia de Ginástica do Castelo da Maia, com a prestação de ginastas Tânia Moreira, Matilde Cunha e Inês Freitas. Já nos Júniores foi a vez do grupo suportivo de Carcavelos subir ao pódio, com Maria Faustino, Teresa Valente e Ana Aldaini. A Academia de Ginástica de Sines venceu o escalão de juvenis com as ginastas Camila Gonçalves, Bárbara Correia e Iris Gonçalves. Já em duplo mini trampolim, nos Séniors, o título foi para o Lisboa Ginásio Clube, com as prestações de Sara Guido, Maria Carvalho e Diana Gago, e para a Associação Académica de Espinho com João Pinheiro, Diogo Cabral e Bruno Oliveira. Por último, no tumbling, o lugar mais alto do pódio nos iniciados foi alcançado pelo Clube H4, com Gabriela Silva, Cláudia Magalhães e Isabel Silva. Cláudia Magalhães e Isabel Silva.